Nós estamos requerendo através do plenário da Assembleia Legislativa e esperamos o apoio dos demais colegas para que o governo do estado, estamos requerendo do governo do estado e do DR o recapiamento, a recuperação da PI-115 que liga ali a cidade de Campo Maior na altura da saída de Campo Maior da BR-343 a região da antiga província do Mavão que compreende os municípios de Castelo, São Miguel do Tapuio, passando por Juazeiro Essa estrada é muito importante para essa região, inclusive com a interligação de São Miguel do Tapuio a Pimenteiras e de lá a Valença, esse trecho será de suma importância para o desenvolvimento do Piauí e nesse momento, na saída de Campo Maior, há trechos praticamente intrafegáveis que prejudicam bastante o trânsito, o comércio e aumentam o risco de acidentes nesse local Fora isso, é preciso destacar que não cabe mais nesses trechos que estão bastante desgastados apenas o tapa-buracos A expectativa da população é que haja o completo recapiamento ou seja, a retirada do resto de asfalto ruim e a construção, a obra, a implementação de uma nova pista de uma pista realmente zerada como a gente diz que seja de fato começada do zero para que essa rodovia possa perdurar e aí